Vem aí, a primeira cidade de gaming de Portugal, são três dias na Corredoria Nacional, 31 de maio, 1 e 2 de junho. São 10 espaços diferentes para toda a família e também para quem joga série. O gaming cresceu, deixou de ser só uma arena, ou pelo menos por três dias vai deixar de ser só uma arena e vai ser uma cidade. Vai acontecer na Corredoria Nacional, em Lisboa, e vai ser um evento de entretenimento. Nós, Vorten, vamos estar no Temple Vorten Game Ring, uma área dedicada exclusivamente ao gaming, onde teremos vários torneios, inclusivamente um torneio de LOL, um torneio de CSGO, cada um com prize money de 5 mil euros. E, portanto, queremos estar aqui com uma mensagem muito clara de que os eSports, para nós, estão cá para ficar e nós estamos cá para ficar com os eSports também. Obviamente sinto-me bem, estou entusiasmado, dois bozinhos e o evento já cá está, e obviamente que eu estou muito feliz por fazer parte. Eu acho que são duas junções interessantes, toda a gente gosta de música e muita gente gosta de gaming, e se o ano passado já correu bem e este ano tem tudo para correr ainda melhor. Pessoal, eu vou estar lá à vossa espera, portanto, se vocês não estiverem lá, eu vou ficar desildido com vocês, e vocês vão ficar desildidos com vocês, porque vai ser brutal. Eu lembro-me perfeitamente de cantar no Rock in Rio o ano passado, e estar no Digital Stage, e estar mesmo a ver a área de gaming do Rock in Rio, e pensar, isto é mesmo fixe. Eu não sou uma jogadora profissional, mas gosto de jogos no geral, então achei que fazia imenso sentido aceitar e ser uma das caras deste evento. Jogo PUBG, é verdade. Jogo já há um ano, mais ou menos. Às vezes as pessoas olham para mim e pensam, Ah, tu não tens nada a cara de quem joga aí depois. Mas se fizermos um joguinho, vais ver. Vai ser super divertido para todas as idades. Estamos esperando vocês.